Fala aí, meus amigos, tudo certo? Chegamos aqui pra falar de Campeonato Brasileiro de Série B, que a tabela foi muito boa para o Santos esta décima terceira rodada. O Santos se mantém na segunda colocação a um ponto do líder e vencendo o Ceará, dependendo dos resultados, pode reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, independente daquele jogo a menos que tem o Esporte Clube do Recife. Por causa da Copa do Nordeste, cara, vem comigo. Vou te dar um geralzão aqui da tabela do Campeonato Brasileiro da Série B. Inclusive, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações. Vou falar também um tantinho aqui da permanência de Carilli no Santos até aqui. Já falei lá no só da Santos, né? Vou falar aqui no debate também, não vou deixar de falar. E é uma tabela que ajuda também a permanência do Carilli, tá? Na confiança dele. Isso não significa que o Carilli vá até o fim. Parece confuso, né? Mas vamos bater um papo sobre isso. Se inscreve no canal, ativa as notificações, meu amigo. Vamos chegar a 20 mil aqui para sortear a camisa do Santos rapidinho. Força na peruca, meus amigos. Like nesse vídeo, compartilha ele para os amigos para ampliar o debate. E comenta aqui. Você acredita, de fato, na recuperação do Santos do Campeonato Brasileiro da Série B com o Carilli? Comenta aqui embaixo. Comenta. Sim, não e por quê? Quero muito o teu comentário. Como eu quero sempre o teu palpite tratando-se de um X-Bet. O palpitão da um X-Bet, ele pega fogo também no Campeonato Brasileiro de Futebol. Tem rodada da Série B, tem rodada da Série A. E a gente não pode deixar de te dar um presentão, tá? Usa o cupom SANTOSDEBATE, tudo junto, em maiúsculo, como está aqui embaixo, tá? Na tua inscrição. Você pode fazer a inscrição em menos de um minuto, no link fixado no comentário. E na descrição deste conteúdo. É maior de 18 anos, tem responsabilidade. Vai lá no teu primeiro depósito, usando o cupom SANTOSDEBATE, tudo junto, em maiúsculo. Você tem bônus, após o primeiro depósito, para palpitar na plataforma. A um X-Bet você conhece. É parceira do Barcelona, de grandes ligas europeias, da Eurocopa, da Copa América, dos campeonatos brasileiros de Série A, Série B. Está presente nas principais competições. Um X-Bet, parceira do canal de Soda Santos. Bora lá agora. Deixa eu passar para vocês aqui, vou colocar até o óculos. Décima terceira rodada de campeonato brasileiro, meu amigo. Olha só, o Havaí, o Havaí, que na rodada empatou com o Amazonas, permanece com 23 pontos em 13 jogos. 6 vitórias, 5 empates, 2 derrotas. O Santos é o segundo colocado, com 22 pontos, 13 jogos, 7 vitórias, 1 empate, 5 derrotas, 20 gols marcados. É o melhor ataque ao lado do Ceará. Os melhores ataques se enfrentam nesta sexta-feira. 11 gols sofridos. Não é a melhor defesa, tá? Tem 56% de aproveitamento. Ó, vem de 3 jogos pontuando, 2 vitórias e 1 empate. Em terceiro, o América Mineiro, que acabou perdendo para o Goiás, cara. O América Mineiro perdeu para o Goiás. Então tem 22 pontos, 13 jogos, 6 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. 56%, mesmo aproveitamento que o Santos, tá? O Havaí tem 58% de aproveitamento, líder. Por causa de um pontinho a mais que tem com relação ao segundo, o Santos, ao terceiro, o América Mineiro. O operário do Paraná, 22 pontos em 13 jogos. O operário do Paraná, meus amigos, nesta rodadinha, ele empatou com o Pai Sandu, o novo clube do Ruani Cazares. Uma sorte para ele, né? O Goiás com a vitória em cima do América Mineiro, do líder América Mineiro, lá na Serrinha, Goiás, foi para 21 pontos. Então colou, é o quinto colocado, colou ali no G4. O Vila Nova é o sexto colocado com 21. E o Sport, que tem um jogo a menos, ele é o sétimo colocado com 20, vencendo e vai a 23, tá? Esse jogo. Ele estaria hoje entre os líderes. Mas o Santos pode assumir a liderança e, de repente, não depender mais dessa rodada do Sport. O Sport, Curitiba, 19, pode chegar a 22. Será o 9º, né? O Curitiba, 8º, será 9º, também com 19. Mirassol, 10º com 19. E Novo Horizontino, 11º com 19. 11 clubes, 4 vagas. É essa a disputa, tá? A partir de baixo do Novo Horizontino, que tem Botafogo de Ribeirão Preto, Ponte Preta, Amazonas, Paissandu, Chapecoense e os 4 últimos, CRB, Busca e Tuano e Guarani, a briga é outra, tá? A briga é outra, a não ser que os caras embalem uma boa vitória. A próxima rodada começa com o Santos, na sexta-feira, às 7 da noite, enfrentando o Ceará lá no Castelão. Aí tem Brusca e Ponte Preta. Aí tem América Mineiro e Operário. América Mineiro e Operário, 3º e 4º colocados. Então, é confronto direto no G4. Tem Goiás e Chapecoense, tá? Na Serrinha, o Goiás joga a segunda seguida. Então, o Goiás pode se enxergar a 24 pontos, hein? É o favorito. Tem Coritiba e Paissandu, tem Ituano e Botafogo de Ribeirão Preto, Guarani e Esporte. Só que a rodada começa sexta. Sexta, tem o Ceará e Santos. Tem Brusca e Ponte Preta. No sábado tem América Mineiro e Operário. Goiás e Chapecoense. Domingo tem Coritiba e Paissandu. Ituano e Botafogo. Guarani e Esporte, no Brinco de Ouro, tá? Aí, na segunda-feira, que termina a rodada. Na verdade, a rodada termina na terça. Olha só. Tem Havaí e Novo Horizontino. O Havaí, que é o líder, pega o Novo Horizontino em casa. O Amazonas pega o Vila Nova e o Mirassol pega o CRB. Havaí e Novo Horizontino. O Santos vem sendo, assume, né, a liderança provisoriamente. Até o jogo de Havaí e Novo Horizontino, que é segunda, oito da noite. Se o Havaí trupicar nesse jogo, o Santos é líder do Campeonato Brasileiro da Série B. Então, mais uma vitória importantíssima que o Santos tem que se firmar. Ou tem que firmar a conseguir brigar. Como se fosse final, não precisasse jogar bonito. Tem que jogar duro pra valer disputando o Série B, né? Como tem que ser a Série B pra conquistar os três pontos. Aí o Santos retoma uma sequência positiva e a liderança. Olha só. O mais importante de tudo é não descolar daquele bloco de cima. E o Santos fez melhor. O Santos colou no bloco de cima com possibilidades reais. Não depende apenas dele, mas de reassumir a liderança do Campeonato Brasileiro, que já foi dele nas primeiras rodadas, tá? Se o Sport, por exemplo, tem um jogo a menos, dá aquela trupicada contra o Guarani, e o Guarani é o Lanterna, mas tá brigando lá pra não cair, né? Tem seis pontos, vencendo o Bahia 9. Situação tão complicada do Guarani, mas dá pra reagir. Mas o nosso jogo mais importante é que o líder, o Havaí, não vença o Novo Horizontino. Se empatar e o Santos vencer, o Santos é o novo líder do Campeonato Brasileiro da Série B, tá? Com o técnico Fábio Carilli, que falou ao presidente Marcelo Teixeira que estará lá, comandando o clube, que não tem desejo de deixar o Santos nesse momento. O que a diretoria pensa, com bastidores aqui pra gente fechar esse vídeo, o que a diretoria pensa sobre isso, a respeito disso? A diretoria pensa o seguinte, ela sabe que o Carilli confia no trabalho do Carilli, acredita que o Carilli é o cara certo pra retomada do Santos pra Série A, que o momento de instabilidade, o único que o Santos deveria passar, já passou dentro da competição, que agora, com a chegada da janela, com o aproveitamento da molecada, que o Carilli já se dispôs a fazer isso, né? Foi meio que forçado ou não, a gente não sabe, o Carilli fala que não, né? Então, o Marcelo Teixeira acredita no trabalho do Carilli. Se o Carilli manter essa pegada, essa sequência boa, né? E recuperar a liderança aí, nada de braçada. É claro que mais uma sequência negativa, ele não entra, ele não fica. Com uma sequência negativa, você toma duas traulitadas seguidas, tá? Um empate ou uma derrota, por exemplo, que faz o Santos despencar, porque é assim. Ponto corrido é assim. Você tá ganhando, empate, ganhando, ganhando, você vai escalando a tabela. Aí você escorrega, você cai. Aí pra escalar de novo, e a competição vai passando, ó. Nós vamos pra décima quarta rodada. Quatorze rodadas de trinta e oito, né? Já era pra gente tá com mais suavidade. A gente sabia que não ia ser fácil. Mas mesmo diante deste cenário, da possibilidade de não seguir o Carilli, preferiu ficar no Santos, tá? E disse ao presidente que não gostaria de sair depois desses boatos. Os detalhes, você acompanha lá no Iso da Santos, tá bom? Tabela boa pra gente, momento bom pra gente. Pra gente dar uma relaxada. E que venha a janela, e que venham reforços. Aqueles que a gente... Bom, esse vai jogar. Esse aqui... Não, não precisa de ritmo. Esse aqui não precisa readquirir confiança. Tô falando até de Gansson. Vou fazer um vídeo depois falando sobre a real situação do Paulo Henrique Gansson. Às vezes a gente dá uma exagerada. E ele tem contrato até dezembro de 2025, né? Há 34 anos, caberia como um maluco. Puxa, jogaria fácil o Santos. Meu Deus. Com essa molecada rápida de canto, de beirada, vixi. Fácil. Mas é um assunto pra um outro vídeo, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.